Estranho Não há mais nada neste mundo Tão mal assim Sentir uma dor bem no fundo Se és parte de mim Onde é que eu errei? Diz-me se acabou O sentimento, o vento já levou Saudades de ti, amor Porque este momento Saudades de ti, amor De grande sentimento Saudades de ti, saudades de nós Saudades do amor Saudades de ti, amor Porque este momento Saudades de ti, amor De grande sentimento Saudades de ti, saudades de nós Saudades do amor Só nós dois vivemos Não há mais nada neste mundo Tão mal assim Sentir uma dor bem no fundo Se és parte de mim Onde é que eu errei? Diz-me se acabou O sentimento, o vento já levou Saudades de ti, amor Porque este momento Saudades de ti, amor Porque este momento Saudades de ti, amor De grande sentimento Saudades de ti, saudades de nós Saudades do amor Saudades do amor Saudades de ti, amor Saudades de ti, amor De grande sentimento Saudades de ti, saudades de nós Saudades do amor Saudades do amor Vivemos Só nós dois Vivemos Vivemos